Fala comigo rapaziada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, bom, hoje finalmente chegou o grande dia O dia de pegar o level 40 na primeira CISO do NB2K22 aqui no parque Foi um grind insano aí, quase 45 dias na reta final só que eu consegui chegar nesse level 40 E eu vou estar trazendo pra vocês aqui a partida que me trouxe, que me levou na verdade ao level 40 A minha reação depois e eu andando pelo kart ali, pelo parque Valeu rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo aí e fiquem com o vídeo Com certeza, absoluta? Ih, o MD ali não é? O MD de Ceará, pô? É que ele tem a face que tem no YouTube pra os caras face Parece que vai dar uma caia A minha é customizada A melhor face que eu fiz foi do Zyman, parece que ficou muito bom Tô Parece o Kobe, esse cara, é Kobe? Ah, é, é, tudo meio parecido, é Não é Kobe Ray Sharp Ih, é que usuário, pô É esse, cara Eu vou ficar amassado É, o Bruno tá no... Ué? Não tá no mais alto, não? É, o Bruno vai aqui Ih Vem, 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 vem Vem no kart, vem no kart Ai meu Deus É que eu falo de doidos Vai, perdão Eu tô de doidos Mano, eu não vi, eu pensei que o meu cara era medido Vou deixar entrar, tá? Vai deixar entrar, Bruno Não, só colou um bait Tá Ai, eu te peguei, amigo Desconfortável Ai meu Deus, dois desconfortáveis aqui, tá? O cara tá falando da coisa Meu Deus, meu Deus, elenco, 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 como é que é assim? Mano Não, não O meu cara tá uma abóbora O meu cara tá lagando Pô, cabelo Não voltou não Não voltou não, meu Eu vou ficar aqui embaixo da C Fica nele Fica nele Ele não Nossa Beleza Ai Bota o título do vídeo Desconfortável Alcançando o level 40 num jogo O cara fez uma animação e ficou parado Dá um troco Ah Desconfortável Olha esses... Não, bote a mão que ele tá no lado, meu Eu não toco a boca Pô, e se... O jogo tá só... Não, eu vou mandar um tag aí, cara Vai Cê... Cê é crack Montevideo, triste Ãih Ãih É Nego não Nego não Tem um de 3 aqui, cara Eu metendo mais um à safélia Ó Tá Na safélia Meu Deus Caramba Calma, isso é um racino Vamos voltar Aí Vem pra cá Vem pra cá Voa é muito duro cadê, cadê ii, ii, taco de beisebol, toma mandei pra fora do estádio não, fogos, fogos pronto, peguei a gravação já tá ótimo, vai ter uma animação cara, desconfortável esse jogo vamos lá, rapaziada vamos ver aqui como que é o cartzinho liberou deixa eu ver onde é que tem que ir pra equipar aqui é, equipement um go-cart equipado é aí ué aí olha como é que nós está, rapaziada olha o grego aqui cola com nós esse cart aí, mano tá ligado, né, porra fica Ayrton Senna do NBA ela sumiu, velho caralho, tô dando muito drift caralho, não sei dirigir isso aqui não, mano bom, então esse foi o vídeo aí, rapaziada alcançando o level 40 espero que vocês tenham gostado aí não é lá aquelas coisas, né, um carrinho normal mas, valeu aí a experiência o vídeo obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos